Doutora Adriana, esse projeto eu não estou falando em percepção, eu estou falando que a reorganização é importante, mas a maneira que está, excluindo categorias, alterando o salário como um conselho tutelar, porque eles têm uma lei, aqui no município, que eles têm que ganhar dois salários e meio, e lá no projeto já está um valor fixo de dois mil e duzentos reais, entendeu? Não é dinheiro com isso, atualmente eles têm que ganhar dois salários e meio, e lá está dois mil e duzentos reais. Só tirando uma dúvida, lá está dois salários mínimos e meio? Mínimos e meio. Bom, já acontece com o município da lei, a Constituição proíbe qualquer tipo de vinculação ao salário mínimo, visto a luta dos antigos, só um momento, visto a luta de muitos aposentados, a gente garante da Constituição, que se aposentaram com valor fixado em salário, valor fixado em salário, e hoje o município é sextoso... O executivo já me respondeu isso, o jurídico da Câmara também, mas não me mostraram isso na Constituição, eu pedi pra dele, entendeu? E outra coisa, eu acho o seguinte, se é uma lei que está envolvendo várias categorias, e se o servidor, que é a parte mais importante interessada, não está satisfeito, porque se eles estão aqui reivindicando, reclamando, é porque eles não chegarem no consenso. Então, eu acho que uma lei, uma magnitude dessa, que vai envolver muitos profissionais, muitas famílias, ela tem que ser discutida, porque hoje, está fazendo 20 dias só que essa lei está aqui, essa lei precisaria ser mais discutida, eu não sou contra a minha organização, eu já falei isso pro executivo, eu só quero que essa minha organização seja feita de uma maneira mais participativa, do servidor, mais transparente, algumas mudanças realmente foram feitas, mas nem todas as mudanças que a gente solicitou foram feitas. Boa noite, muito obrigada. Obrigada.